Fala meus amigos, fala galera, mais uma vez eu Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães pra falar do futebol brasileiro nos campeonatos que estão em curso. Como todos sabem, os campeonatos estão parados, estamos apenas na Copa América, a seleção brasileira aí na Copa América e todos já viram o vídeo. Eu não estou fazendo pré nem pós-jogo da Copa América, já expliquei, não vou explicar mais uma vez. Mas posso fazer algumas considerações. Exemplo, o jogo do Brasil ontem, o Brasil ganhou de 5 a 0 do Peru. Minha opinião, existe vida sem o Neymar. Existe vida sem o Neymar. Faz falta? Faz. A seleção não pode acabar porque ele não está. Tem que encontrar outra solução. E depois que encontrar outra solução e o time começar a jogar, aí pode incluir ele, desde que ele seja mais um. Desde que ele seja mais um. Agora, não pode fazer igual estão fazendo com o Messi na seleção argentina. Por isso que a Argentina tem essa bagaça. Porque fica todo mundo esperando o Messi fazer alguma coisa. Não pode. O cara é um gênio? É. Mas ele não joga sozinho, pô. Joga aqui no Brasil. Tem essa... Inclusive a mídia fala. Ah, é Neymar contra a seleção tal. É Marta contra a seleção tal. Porra, não é. Aí você menospreda os outros jogadores. É por esse motivo que eu não estou fazendo a Copa América. Mas, quem sabe, até o final da Copa América, eu faça análise de algum jogo. Outro detalhe é da Meus Pêsames, a família do jogador Tales. Jogou no Vasco da Gama, acaba jogando na Ponte Preta, ele faleceu aqui no Rio de Janeiro, em São Gonçalo, no município de São Gonçalo. Meus Pêsames, a família. Um jogador que, para mim, poderia ter evoluído bastante, ser um dos grandes centroavantes do Brasil, mas, infelizmente, isso não aconteceu e faleceu num acidente de moto, nesse trânsito louco e completamente mal-educado do Brasil. E o Rezenco Magalhães vem fazendo aqui uma análise das nove primeiras rodadas do Campeonato Brasileiro. Veja bem, não é análise do seu time, do semestre. É só do Campeonato Brasileiro. E uma perspectiva do que pode ser julho para o seu time. Estamos fazendo na sequência da tabela. E, dessa vez, vamos falar do Tricolor Cearense. Vamos falar do Fortaleza. Vamos falar do Fortaleza. Meu amigo torcedor do Fortaleza, eu peço a você que curta, compartilhe, inscreva-se no canal Rezenco Magalhães, estamos no YouTube, Facebook e no Instagram. Dê o seu like, faça o seu comentário, ative a notificação aí no sininho para receber os nossos vídeos. Mas, o principal, seu like e o seu comentário é muito importante para a gente bater esse papo. Então, vamos lá, meu amigo torcedor do Fortaleza. Bom, Fortaleza, que subiu para a Série B, para a Série A. terminou essas nove rodadas com dez pontos. Exatamente o mesmo número de pontos do seu arquirrival Ceará, com dez pontos. E o mesmo número de pontos do Atlético Paranaense. Mas, por que o Fortaleza está em décimo quarto e não em décimo segundo no lugar do Atlético Paranaense? Vamos lá. Ceará, nove jogos, três vitórias. Fortaleza, três vitórias. Atlético Paranaense, três vitórias. Atlético Paranaense, Ceará e Fortaleza, três com três vitórias. Atlético Paranaense, Ceará e Fortaleza, com um empate cada um. Exatamente igual. Atlético Paranaense, Ceará e Fortaleza, com cinco derrotas. Ou seja, Atlético Paranaense, Ceará e Fortaleza, perderam mais do que ganharam. Perrado. Perrado. O time do Fortaleza, meu amigo, é um time muito arrumado. Eu sei que tem que se adequar à Série A. Sei que tem que se adequar. Isso leva um tempo. Eu sei que a logística dos times do Nordeste no Brasil é complicada. Eu sei que o Fortaleza não tem um elenco homogêneo. Tem um time arrumado, bem arrumado, pelo Rogério Senni, que pra mim é um dos melhores treinadores do país no momento, Rogério Senni. Tem um time muito arrumado, taticamente. Mas, tecnicamente, deixa um pouco a desejar. E, tecnicamente, os reservas não estão... A grande maioria da ideia não estão à altura dos jogadores principais. Aí, o Rogério Senni tem que ir peneirando ali pra tentar ter ali 18 jogadores em condições no mesmo nível. E o Fortaleza vai ter, agora, que aproveitar o momento de estar jogando apenas o Campeonato Brasileiro. Mas o Fortaleza, não vou falar do semestre, mas o Fortaleza tem. Renato Cearense, Copa do Nordeste, tudo já encaixa. E vai ser a cereja do bolo pro torcedor do Fortaleza permanente na Série A. Esse é o campeonato, meu amigo, do torcedor do Fortaleza. Não fique empolgadaço com uma vitória e nem decepcionado com uma derrota. O campeonato do Fortaleza não é contra o Palmeiras. O campeonato do Fortaleza é contra ele mesmo, de permanecer na Série A. Poderia estar com mais pontos o Fortaleza, porque fez bons jogos que não ganhou. Mas qual é a diferença? Se está com o mesmo número de pontos do Ceará e do Atlético de Pranaense, está com o mesmo número de vitórias, mesmo número de empates, mesmo número de derrotas. A diferença está ali. O Atlético de Pranaense fez 13 gols. Seu arquerval Ceará fez 10. E o Fortaleza fez apenas 8. E pior, pior, desses três times, o Fortaleza é que tem a pior defesa. Vamos lá. O Atlético de Pranaense tomou 12 gols. Também não é a defesa que está ajudando muito, né? O seu arquerval tomou 9. E o Fortaleza tomou 13 gols. Fez 8, tomou 13. Por isso que está atrás de Ceará e até de Pranaense. Tomou muito gol. Dos três times, dos três times, o Fortaleza foi o que tomou mais gols e foi o que fez menos gols. Dos três times que está com 10 pontos. É por isso que está ali. Então, onde é que tem que melhorar o Fortaleza? Na finalização, no último passe. Finalização, último passe. Para fazer gols. E melhorar onde? Defesa. Sistema defensivo. Está tomando gol demais. Aí fica impossível vitória. Você toma muito gol, você tem que correr muito atrás para fazer mais. Se é que lá, não. Estou tomando 13 gols, mas eu fiz 40. Não é o caso. Então, o problema do Fortaleza, desculpa, nessas nove rodadas, é fez poucos gols e tomou muito gol. Mas, mesmo assim, está com o mesmo número de pontos de Ceará e até de Pranaense que tem um saldo melhor. O saldo do Atlético Pranaense é um gol positivo. do Ceará, um gol positivo. E do Fortaleza, menos cinco. Isso é que tem que ser consertado. Esse período é isso que o Rogério Ceni tem que trabalhar. Principalmente a casinha. Trabalhar o sistema defensivo. Porque tomando um tanto gol assim, vai ficar impossível o Fortaleza permanecer na Série A. Tem que resolver o problema defensivo. Esse é o ponto do Fortaleza. Até mais do que o ataque. Até mais do que o ataque. Sistema defensivo é o problema do Fortaleza. Fortaleza está ali com dez pontos a dois da zona de rebaixamento. Igual o Ceará, igual o Atlético Paranaense. Porque o primeiro time dentro da zona de rebaixamento é a Chapecoense. Está com oito pontos. e embaixo tem o Cruzeiro, que tem o time forte. Não vem bem, mas tem o time forte. Tem o Vasco que começou a ganhar. Tem o Fluminense que está fazendo bom futebol, mas não está fazendo pontos. Então são times perigosos que o Fortaleza tem que tomar cuidado. E tomando muito gol assim, me preocupa, meu amigo torcedor do Fortaleza. Então vamos lá. Fortaleza começou o campeonato perdendo fora de casa para o Palmeiras. Até aí, na boa, nada anormal. A gente está falando do Palmeiras que tem dois times. É o líder do campeonato nadando de braçada. Então até aí, nada demais. O Fortaleza iniciou o campeonato jogando contra o último campeão brasileiro. Pô, então, meu amigo, torcedor do Fortaleza. Nada demais. Aí depois o Fortaleza jogou em casa contra o Atlético Paranaense. Ganhou. Tem que fazer ponto em casa. Três ou um. Tem que fazer ponto em casa. Ganhou o Atlético Paranaense de dois a um. Depois saiu para jogar contra o Botafogo. Perdeu para o Botafogo fora de casa. Jogou em casa contra o Santa Cruz pela Copa do Nordeste. Ganhou de um a zero. Show. Aí, jogou em casa de novo contra o São Paulo. perdeu para o São Paulo de um a zero. São esses jogos em casa que um pontinho, ó. Se falha esse pontinho contra o São Paulo, não está com dez, está com onze pontos. Já está empatado com o Grêmio, já em outra posição. E de grão em grão permanece na Série A. Depois, jogou contra o Atlético Paranaense pela Copa do Brasil. Empatou em casa de zero a zero. eu sei, meu amigo, que nesse período o Fortaleza estava final da Copa do Nordeste, Copa do Brasil, e sem elenco, tendo que usar os onze, todos os jogos, ou tendo que poupar, quando você poupa o time, fica mais limitado. Por causa do elenco. Isso tudo eu entendo. É por isso que eu esperava um pouquinho mais do Fortaleza, mas eu entendo. e vou cobrar mais do Fortaleza a partir de julho, porque aí o Fortaleza, o foco, vai ser só o Campeonato Brasileiro. Nesse momento, essas nove primeiras rodadas, eu entendo. Estava em três competições. E o elenco não sendo o mais qualificado, a gente sabe que enrola. Aí depois, jogou fora de cara quando o Chapeco ganhou de 3 a 1. Show! Adversário direto, tem que empurrar para baixo. jogou pela Copa do Nordeste contra o Botafogo da Paraíba, final ganhou de 1 a 0 em casa. Dois jogos. Aí, a cabeça fica como? Final da Copa do Nordeste, Campeonato Brasileiro, eu faço o quê? É bem complicado. Aí jogou em casa contra o Vasco da Gama pelo Campeonato Brasileiro, empatou de 1 a 1, poderia ter ganho, poderia ter ganho, era três pontinhos fundamentais, e saiu para a final da Copa do Nordeste, fora de casa, contra o Botafogo da Paraíba, e ganhou de novo sendo campeão da Copa do Nordeste, parabéns. Isso tudo, esses jogos, Copa do Nordeste, Copa do Brasil, lógico, tem influência direta, direta, no desempenho do Fortaleza no Campeonato Brasileiro. Tem, porque, se tivesse o elenco mais qualificado, poderia ter ganho até alguns pontos do Campeonato Brasileiro que deixou de ganhar, mas, eu entendo, mas, tem que melhorar o sistema defensivo e ofensivo. Em julho, o que que vem o Fortaleza? Fortaleza tem três jogos pelo Campeonato Brasileiro, o Fortaleza só está no Campeonato Brasileiro. então, tem que consertar esses problemas defensivos e ofensivos e aproveitar julho. Agora, vamos ver como é que vai ser julho do Fortaleza, que tem alguns times que o mês de julho vai ser pedreira, tirar água de pedra, vai ser complicado, vamos ver. O Fortaleza inicia julho jogando contra o Havaí em casa. Pô, mas, ele está falando com essa moleza? Não, o time do Havaí está abaixo do Fortaleza. O Fortaleza não pode deixar o Havaí passar, tem que continuar com o Havaí embaixo, então, tem que ganhar. Está jogando em casa, tem que fazer valer o seu mando e ganhar em casa. Será fundamental para o Fortaleza. Esse primeiro jogo contra o Havaí, a vitória é fundamental para o Fortaleza. O Fortaleza inicia jogando em casa contra o Havaí. Depois, ele sai para jogar contra o Atlético Mineiro. Porém, o Atlético Mineiro, deixa eu ver, o Atlético Mineiro vai estar, ele faz uma partida, não, essa segunda partida do Atlético Mineiro, o Atlético Mineiro vai estar envolvido no jogo da Sul-Americana contra o Botafogo. Essa partida contra o Fortaleza vai ser o jogo anterior do Atlético Mineiro contra o Botafogo pela Sul-Americana. O Atlético Mineiro pode ir, de repente, com esse jogo, mesmo em casa, jogando com um time misto. Um pontinho lá no amigo torcedor do Fortaleza. Cai do céu. Imagina, três pontos em casa contra o Havaí, mais um ponto contra o Atlético Mineiro. quatro pontos. Acredito que possa abrir um pouquinho da zona de baixamento. E depois ele recebe o Corinthians em casa. O Corinthians vai estar envolvido na Sul-Americana. O Corinthians vai estar envolvido na Sul-Americana. É o jogo anterior do Corinthians da segunda partida da Sul-Americana. O Corinthians, de repente, pode ir ali com um time misto também. Ou seja, o Fortaleza pode jogar com dois times mistos, que é do Atlético Mineiro e do Corinthians, e joga uma em casa. Pode ter, nesses três jogos, cinco pontos. Seria o céu em julho. Uma vitória e dois empates. Seria sensacional o Fortaleza. O que não pode nesses três jogos aonde o foco vai estar só no Campeonato Brasileiro, aonde eu vou esperar mais o Fortaleza, principalmente ofensivamente e defensivamente, que está tomando muito gol, eu repito, que o Fortaleza tem um bom desempenho. A tabela não é das piores. Vou dar, até vou falar, a tabela do arquival do Ceará é muito pior do que a do Fortaleza. A tabela do Ceará é complicadíssima. A de Fortaleza não é molezinha, mas é mais acessível a resultados favoráveis ao Fortaleza do que a do Ceará do Arcaival. Então, julho pode ser ali o mês para o Fortaleza quem sabe dar uma desgarradazinha a mais, abrir ali quatro pontos de diferença para dar um rebaixamento. E o Fortaleza tem que entender, meu amigo torcedor do Fortaleza. O campeonato do Fortaleza é com os pontos. Qualquer jogo tem que se fazer ponto. Em casa ou fora. Não interessa que seja três ou um. Tem que se fazer pontos. Olha só. Faltam o quê? 28 rodadas. 14 em casa. Se fizer três pontos, 14 dá 12. 42 pontos, né? 42 pontos, isso. Três pontos, três dá 12, vai em um. 42 pontos. Se o Fortaleza ganhar todas em casa, o Ceará está fora das zonas de abaixamento e permanece na Série A. Então, o Fortaleza tem que pensar, bom, eu tenho 10. Em 28 rodadas, eu tenho que fazer mais 35 pontos. 35 pontos. Dá 45 pontos brutal. 45 pontos não estão caindo. Então, vê aí. 35 pontos. 10 jogos fazendo 3 pontos, já faço 30. Mas 3 empates, cheguei aonde eu quero. Então, é, mas 5 empates eu chego aonde eu quero. Ou 12 vitórias. Em 28 jogos, eu tenho 12 vitórias. Já pode se livrar. Então, é nisso. É marcar quais são os jogos fundamentais para fazer 3 pontos. Em julho, esse jogo contra Avaí é um jogo fundamental para fazer 3 pontos. E o Fortaleza tem que contar assim, bom, são 3 pontos a menos para alcançar os meus 45 pontos. São 3 pontos a menos para alcançar os meus 45 pontos. Ganhou do Avaí, eu não tenho que ter mais, fazer mais, é, 35 pontos. Só tenho que fazer mais 32. Esse é. Depois que conseguir, vai ficar mais leve e pode conseguir até uma vaguinha na Sul-Americana. Mas o time do Fortaleza é arrumado. Bem arrumado. Mais arrumado que muito time que está até acima do Fortaleza. Mas, está pecando demais no sistema defensivo e no sistema ofensivo. Torcida tem que ajudar como ajuda, mas com o pé no chão e apoiar sempre. Qualquer ponto do Fortaleza é fundamental. Porque o objetivo é permanecer na Série A. Então, meu amigo torcedor do Fortaleza, essa foi a minha análise e, como eu disse, o problema do Fortaleza é técnico e tático. O técnico está tomando muito gol e está fazendo pouco gol. Principalmente técnico. Hora de conclusão. Sistema defensivo. É técnico, mas também é tático. É tático. Tem que melhorar esse desempenho. Senão, vai ficar impossível permanecer na Série A. Tomando mais gols do que faz, aí a vitória é quase impossível. Então, essa foi a minha análise. Conta com a participação de todos. Até mais. Valeu. Fui. Tamo junto. Tchau. Tchau.